Fala turma, tudo bom com vocês? Olha, muita gente pergunta pra nós aqui, que moramos aqui no Pantanal o que fazer se encontrar um filhote de onça na mata, o que procedimento deve ser feito espia só esse vídeo aí pra vocês verem Achei uma onça na mata e trouxe pra casa para criar ela, veja como é o comportamento dela Ai, tá mordendo? Tá mais bonitinha, olha, quer morder, olha Olha, ai, essa patela aqui dói, viu? Olha, ela só quer brincar, só quer brincar, só quer brincadeira, né, tu? Só quer brincar, rapaz, essa oncinha aqui, eu achei ela 11 de ontem na mata que eu tava andando Olha, mas ela só quer brincar, ela não é valente não, ela é mansinha, olha Bom, o que a gente vai adiantar aqui, o áudio aí, vocês viram no vídeo que o áudio diz que achou o filhote e levou pra casa, isso não pode A primeira coisa que não se deve fazer é pegar o filhote e levar pra casa Que isso é totalmente errado e é contra a lei também, né? Não pode pegar animal silvestre e levar pra casa, tirar do habitat natural e levar pra casa, isso não pode Então quando a gente encontra aqui no Pantanal, a gente encontra muito o filhote, né? Às vezes as mães, a mãe tá ali por perto, sai pra caçar alguma coisa e o filhote fica ali Aí o pessoal que tá trabalhando na região acaba encontrando E o que que eles fazem? Eles não levam esse animal pra órgão nenhum, gente Eles não chamam ibama nenhum, não chamam ambiental, não chamam nada Porque o correto a se fazer é deixar o animal no próprio local que foi achado, que foi encontrado, né? Porque certamente a mãe tá ali por perto e vem buscar esse filhote Às vezes a mãe tá até olhando ali, o pessoal que encontrou o filhote ali, né? Só tá observando e é perigoso também demais você ficar perto desses filhotes Então o correto é deixar no mesmo lugar Então esse vídeo aí a gente não tem informação se é verdadeiro Se foi filmado até num órgão ambiental, num zoológico, essas coisas, né? Mas o correto é deixar no próprio lugar que foi encontrado